E aí, então, eu fiz um vídeo de um unboxing desse fone e fiquei de fazer, queria trazer o vídeo pra dizer o que eu achei do fone, o que eu gostei, se eu não gostei, como é que é e tal. Então é isso, vou começar a falar, meu nome é Alexandre, né, ou nos jogos que eu ponho ali na Steam, provavelmente acho que em todos os lugares, geralmente tá com o Mituzos com o zero, Bezió, e o que eu vou falar desse fone? Primeiro, o áudio, todo o que tá sendo nesse vídeo, tá saindo do microfone, do fone de ouvido, né, o microfonezinho aqui, tem um botão que liga e desliga, quando a luz tá acesa, quer dizer que tá ligado, quando apaga, quem apagou ali antes, quer dizer que tá desligado. Ele tem um outro botão aqui, no controle, no controlezinho, não sei se vai focar, olha, tem um botão de microfone, que seria o primeiro, E tem esse botão aqui, que ele ativa e desativa a função de vibrar, né, que seria a função de vibrar. Quando dá um estouro, muito perto de você, o fone dentro aqui, ele dá uma vibrada, entendeu? Ele dá uma certa vibração. No começo, se incomodou, sabe, tipo, ah, pô, dava um estourão, e dava aquele baita susto, porque, pô, explodiu um negócio aqui do lado. É, mas agora, conforme foi passando os dias, eu tô com ele faz, acho que um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho, é, acostumo. Outra coisa, que no começo, eu tinha um Razer, né, esse Razer é aqui. Esse Razer é aqui. Ele começou a quebrar, ele começou a quebrar na haste que segura o fone, e eu resolvi trocar, porque ele não tava mais dando pressão aqui no fone, e o som não tava mais sendo o mesmo. Eu mandei e-mail pra pedir conserto e tal, se tinha como fazer isso com a Razer, direto com a Razer, eles queriam cobrar o fone novo, R$369,00 pra arrumar. Então, não compensa de eu comprar o novo, já que eu já não tava mais gostando da qualidade dele. O que mais? A alça, essa aqui é regulada, tá? Pode ver que tem essa alça regulada aqui, que é bem diferente do Razer, que era só o plástico com a espuma. Então, eu acho que, no começo, foi bem difícil a adaptação, porque, dava dor, sabe? Doía, machucava, parece que machucava a cabeça, porque eu não tava acostumado, o elástico, que eu não sei como é, ele tava muito firme. Então, eu ficava, uma hora já começava a me doer. Agora, acostumei, nem sinto praticamente mais o fone, tanto aqui do lado, aqui eu só sinto mais, porque soa, já que é um couro, Também não vai suar, então, eu sinto bastante suado. Mas, aqui, a parte de cima, essa parte da alça, não me incomoda mais, é uma coisa que já não, 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 não tem mais problema. É, o som dele, é esse, praticamente, ele é 7.1 virtual, particularmente, eu gostei, porque, ao contrário do Razer, é, ele, ele distingue bastante, sabe, tipo assim, você tá na frente, tá na frente, você tá um pouquinho pro lado, ele já dá uma acusação, que tá um pouquinho pro lado, conforme vai virando o 7.1 dele, realmente, em comparação ao 7.1, que eu tentava emular, com o Synapse, a Razer, ele funciona bem mais, no, no próprio, programinha do fone aqui, do OX, né, H-A-S-400, ele, é, tô com uma gripe que tá difícil, a questão do fone, esse é o ponto negativo que eu vi, né, é, o microfone, ele só fica aqui, então, o Razer, eu liguei um pouco mais pra frente, eu conseguia, e dava pra mexer ele pra onde eu quisesse, né, e esse aqui, ele é fixo, então, é uma coisa que eu não gostei, porque dá a impressão que eu preciso falar muito alto, quando eu jogo com o pessoal, eles dizem que o áudio tá bom, mas pra mim, sempre dá a impressão que eu tenho que, pegar e, e botar bem na frente da, 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 da vontade de puxar, sem arrancar fora, e botar na frente da boca, é, o, ele é muito bom, na questão, de conforto, como eu já falei, e a questão de áudio, sabe, eu não tenho o que reclamar, é, esse vídeo não é patrocinado, nem nada, mas se eles quiserem, que eu não tô falando, é, tamo aí, eu já vi preços, né, em torno de 300, 400, eu paguei mais barato, porque eu peguei com contatos, então, aí vai de loja pra loja, eu não peguei em loja, então, fica nessa, né, ah, o que mais, acho que eu já mostrei, no, 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 quando eu fiz o outro vídeo, mas ele tem uns detalhes, né, ele tem o controlezinho, que aqui tem a rodinha do volume, né, pra diminuir, pra aumentar, os dois botões, antes eu mostrei de cabeça pra baixo, botão de microfone, que é o primeiro, e o botão do vibrar, aí, do lado, aqui, ele tem, a parte do logo, que é um LED, do dragão, e, é isso, a estrutura dele é bem forte, parece ser bem forte, bem resistente, vamos ver quanto tempo vai aguentar, eu tenho uma estimativa, o outro aguentou, um ano, 15, o outro aguentou quase dois, na questão de estrutura, vai até quebrar, comprei no final de 2015, e agora no final de 2017, está estragando, ele não funciona perfeitamente, só está quebrando mesmo, e vamos ver até quanto é que vai, quanto é que vai durar esse aqui, então, é isso, gostei, pra mim está provado, não é um fone de mil reais, dois mil reais, como muitos compram, dizem que, ah, tem que ser desse valor, que tem que ser bom, não tem nada a ver, teve muito fone bem mais barato, com qualidade muito melhor que, esse Razer aqui, não vou dizer pra você compre, mas se você tiver alguém, que tenha um, eu digo teste, sabe, teste primeiro, eu gostei, é a opinião minha, a opinião particular, então, mas, eu recomendo, pra quem está começando, pra quem está, ou pra quem não tem uma condição, quer pegar a Razer, porque é a marca, eu digo que marca, na minha experiência, que eu tive, agora, nesses últimos fones que eu comprei, os últimos headsets que eu comprei, é, a marca não, é só marca, não quer dizer nada, então, é isso aí, espero que gostem desse vídeo, é meu primeiro vídeo com, a câmera voltada pra mim, ah, acho que é isso, não tem mais nada não pra falar, beleza, valeu, até o próximo vídeo, é nóis, valeu.